Esse talvez seja o melhor momento para visitar o Japão, mas não para morar. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, por que eu acho isso, tem alguns índices para compartilhar com vocês, vamos falar sobre moeda, economia, sobre poder de compra, estagnação econômica e custo de oportunidade também quando você compara o Japão com outros países. E pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui em Tóquio agora, estávamos em Nagasaki, Hiroshima e depois de Tóquio talvez a gente vá para Osaka, ou Kyoto, Okinawa talvez, mas Osaka e Kyoto com certeza. Nós somos nômades digitais, já passamos por 50 países, para mim a segunda visita aqui no Japão, já quase cheguei a morar aqui também, lá em meados de 2010, mas agora faz sentido não morar aqui para a gente e vocês vão entender por que quando eu falar na segunda parte sobre morar no Japão e por que que, de acordo com o custo de oportunidade, para a maioria não é uma boa ideia. Mas primeiro, pessoal, vamos falar sobre visitar, né, turismo, visitar temporariamente, nômade digital, visitar parentes, familiares, por que que agora é um bom momento? Aí depois eu falo sobre morar no Japão, por que que não é uma boa ideia. Bem, agora você não precisa mais de visto, e eu não vou falar muito a fundo disso, é uma notícia velha, já falei em outro vídeo, né, até falei da nossa experiência de mesmo tendo passaporte europeu, entramos aqui com o passaporte brasileiro, né, vindo da Coreia, para mostrar essa experiência aí para vocês, né, então está aí uma barreira contra o brasileiro que foi removida, né, não precisa mais de visto, esse aqui era o país que mais encrencava com o brasileiro, né, junto com o Canadá e Estados Unidos, agora não. Isso é histórico, acho que muitos não notam o quanto que isso é histórico, né, mas seria como o Canadá, por exemplo, parar de pedir visto para brasileiro, então é um marco histórico. Próximo, o iene está desvalorizado. Então, olha esse gráfico aqui, eu não vou me lembrar de cabeça, né, mas eu lembro que em 2011, mais ou menos, o iene estava muito forte, o real também na época, olha esse gráfico aqui, né, um dólar, na época não comprava nem 100 ienes, hoje esse mesmo um dólar compra aí mais de 140 ienes. Outro dia estava 150, hoje eu acho que está 147, né, fica essa variação. E para você entender o iene, é como se os japoneses contassem somente em centavos. Não é como real, dólar e euro, que a gente conta, né, 90 centavos, 99 centavos, e aí volta para o 1. 1 dólar, 1 real, 1 euro. Aí 1 euro e 5 centavos, 1 euro e 10 centavos, não. Os japoneses contam, tipo, 98 centavos, 99 centavos, 100 centavos, 110 centavos, 150 centavos. É tipo isso, né, só que aí é o iene, né. Então, tem que entender a moeda dessa forma. E com esse gráfico a gente vê, né, o quanto que, para quem tem renda em real, né, a coisa está melhor do que já foi. Mesmo quando você compara aí 2011, o real estava forte, mas o iene também. Hoje o real está naquele voo da galinha, né, mas o iene deu uma despencada. Então, para quem tem renda em real, agora o Japão está um pouco mais acessível. Houve um pouco, um pouco não, né, houve bastante inflação aqui no Japão, então, né, os preços também subiram bastante. Para quem tem renda em dólar, né, como no nosso caso, isso ainda faz mais diferença, né, porque realmente, né, nessa segunda visita ao Japão, o, de fato, isso faz diferença, né. O iene está mais desvalorizado e, consequentemente, isso fica mais barato aí para o bolso do turista, tá. A outra questão é que agora vai ter o visto no Nômade Digital. Eu falei disso no vídeo anterior, eu falei, olha, o Brasil não está na lista aí do visto Nômade Digital para o Japão. Mas aí a pesquisa da inteligência artificial disse que sim, mas o site oficial do Japão ainda não incluiu o Brasil na lista. Então, ficou essa discrepância de informação, a gente vai ter que esperar um pouco mais aí para ver, mas parece que sim que o Brasil vai estar nessa lista, né. Não dá para falar categoricamente agora, os detalhes ainda estão sendo decididos, né. Mas tudo indica que sim, o Brasil vai estar nessa lista aí de visto para Nômade Digitais. trabalhar de forma remota é uma realidade aí mais, cada vez mais alcançável para muitas pessoas. Pronto, aí mais um motivo aí para você visitar o Japão. E também a rota, né, pessoal, a logística. O Japão é longe, isso não vai mudar, mas... Agora, pelo menos você tem aí uma rota pelos Emirados Árabes, que antes pedia visto, quando eu visitei a primeira vez, Dubai, tinha que aplicar para um visto. Segunda vez, não. O brasileiro não precisa mais de visto, né, desde 2019, acho que foi, ou 2017, não lembro. Faz uns anos já. Então, essa rota está mais facilitada, né, tipo São Paulo, Dubai, Dubai, Tóquio. Ou então, Rio de Janeiro, São Paulo, Istambul na Turquia e Istambul para cá. Para quem vem do Brasil, normalmente essa pode ser a rota, né, para quem não tem o visto americano, não quer passar pela América do Norte. Então, assim, a rota também está um pouco mais facilitada aí para o brasileiro. Então, quando você visita o Japão, você não está visitando um lugar, assim, muito isolado. Você tem aqui um país que está muito interconectado, né, Se você chega em Tóquio, você pode, né, pegar o trem bala, como nós fizemos, e, por exemplo, em 4 horas, 800 quilômetros, você está em Hiroshima. É um país muito interconectado, então aqui você consegue visitar vários lugares, e fora do Japão, aqui do lado, né, de navio, em poucas horas você está na Coreia, ou um voo rápido de uma hora. Então, isso é interessante também, saber que, se você vem para cá, já percorreu toda essa distância, você tem a Coreia aqui do lado, que também é um país muito interessante e não precisa de visto, né, então vale a pena mencionar isso. Agora eu quero falar sobre morar no Japão. Só que, antes, pessoal, deixa eu só citar para vocês aqui, como que a gente está se virando com as finanças aqui no Japão, né, eu já falei para vocês aí que a gente usa a Wise em outros países, né, aqui no Japão agora a gente começou a usar a Nomad. Eu nem tenho meu cartão físico ainda, né, mas a gente está se virando aqui com o cartão pelo celular mesmo, né, vocês podem ver que tem até aqui uma transação feita ontem, né, eu estou fazendo esse vídeo no dia 19, nós visitamos a Disney, né, aqui em Tóquio, compramos lá umas lembrancinhas, né, e o cartão da Nomad converte diretamente na moeda local, e é aceito em mais de 180 países. E o cartão é super seguro, é versátil, né, e além de usá-los em compras físicas, como nós fizemos aí nessas imagens, né, nós também podemos usá-los em compra online e em dólar, em ambos os casos pagando um IOF de apenas 1,1%, né, muito diferente daquele IOF de quase 7% que você paga aí com o cartão tradicional, cartão de crédito brasileiro em real ou convertendo em moeda estrangeira. E para carregar a sua conta, basta fazer um PIX em real e o seu dinheiro é convertido em dólar no seu saldo. E a Nomad é uma conta global e você consegue abri-la baixando o app somente com seus documentos brasileiros. É super rápido, leva minutos, né, e sem burocracia também. E não, eles não cobram aquelas taxas de abertura, manutenção e mais um monte de coisa. E como eu disse, né, eu tenho renda em dólar, né, anunciantes que me pagam em dólar, eu estou usando a Nomad também para receber pagamento em dólar direto na minha conta da Nomad. E claro, tem outros benefícios também, né, como acesso à sala VIP do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e também, na minha parte favorita, uma conta de investimento em dólar. E abrindo a sua conta na Nomad, agora você ganha até 20 dólares de cashback. Para isso, é só você baixar o app direto pelo meu link, que eu vou deixar aqui embaixo, ou você pode escanear o código QR que aparece na tela agora. Ah, é importante, né, para você ganhar até 20 dólares de cashback, não se esqueça de usar aqui o código ESCAPELA com dois L's. E claro que usando o meu link, você também dá uma forcinha aqui para o canal. E mais detalhes aqui na descrição. E agora vamos falar sobre morar, ou melhor, não morar no Japão, né, porque que eu acho atualmente que não é o melhor momento, tá? Tem aqui uma lista. Primeira questão, custo de oportunidade. Eu sempre digo que se você quer morar no Japão, você tem que ter um motivo pessoal muito forte. A gente já vai falar da burocracia daqui a pouco, mas falar só do seu querer, da sua vontade. Você tem que ter um motivo pessoal muito forte, porque se você quer sair do Brasil, ter qualidade de vida, ou quer, acima de tudo, ganhar mais dinheiro, o Japão já não é mais o melhor lugar. Até os anos 80, 90, estava previsto que o Japão ia passar à frente dos Estados Unidos, em PIB nominal, e possivelmente em poder de compra, o que jamais aconteceu, né? E muitas pessoas não apertaram o F5 ainda, ainda estão desatualizadas, achando que o Japão passou à frente dos Estados Unidos, e é o país mais rico do mundo, e infelizmente isso não aconteceu, né? O Japão estagnou. Pelo menos o Japão enriqueceu para depois estagnar, ao contrário do Brasil, que estagnou antes de enriquecer. É uma pena. Mas o fato é esse. Enquanto que outros países continuaram aumentando o seu poder de compra. Eu já falei aqui em múltiplos vídeos que a própria Coreia do Sul, que estava muito atrás do Japão em poder de compra, passou à frente do Japão recentemente. E outros países, quando você olha para o vão aqui, você vê que até mesmo Portugal está chegando perto aí do Japão. Esse gráfico aqui é do Banco Mundial, tá? Isso aqui não é PIB nominal, isso aqui é paridade do poder de compra. É o seu salário versus custo de vida, quanto que você consegue comprar nesse país com o seu salário. Beleza? E olha aqui, nos anos 90, o Japão tinha praticamente o dobro do poder de compra de Portugal. Agora, o Japão ainda está na frente, mas por uma pequena margem. Então, assim, isso talvez muitos não vão acreditar, ou vão falar que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça. Mas os dados são do Banco Mundial. Ah, eu não acredito no Banco Mundial. Tá errado. Beleza, deixa eu pegar aqui o FMI, então. Aqui temos dados do FMI, paridade do poder de compra, dólar internacional. O Japão está com 52 mil. E Portugal, não muito atrás, com 45 mil. De novo, o Japão está na frente, mas por uma pequena margem. Ou seja, genericamente, generalizando um pouco aí, em Portugal, o seu poder de compra não seria tão menor quanto é no Japão. E claro, coloquei o Brasil também aqui nesse gráfico, para que vocês tenham uma ideia. Voltando aqui para o gráfico do Banco Mundial, Brasil 17 mil e 800, vamos arredondar para 18 mil. Portugal 41 mil, Japão 45 mil. E Estados Unidos, aqui com 76 mil. E para quem acha que Estados Unidos é o melhor de todos e tal, calma que eu vou colocar a Irlanda aqui no mapa. E bum, olha lá, fica bem na frente dos Estados Unidos. Em poder de compra. Então, outros países que estão aí perto do Japão em termos de poder de compra. O próprio Chipre está na frente. A Nova Zelândia está na frente do Japão. A Itália, por incrível que pareça. Israel, Coreia do Sul, como eu mencionei. Reino Unido, até aí não é surpresa. Canadá também, pessoal. Então, com todas as críticas que eu já fiz e ainda faço ao Canadá, você não vai ter o mesmo sossego lá, não vai ter a mesma paz social. O Canadá passa por sérios problemas agora. Mas, quando o assunto é dinheiro, o Canadá financeiramente vai ser melhor para você. Então, digamos que o Japão tem um poder de compra mais ou menos. Você tem o Brasil aqui embaixo, com um poder de compra super baixo. Tem o Japão aqui no meio termo. E em cima você tem Estados Unidos, Suíça, Luxemburgo e Irlanda. Outra questão a considerar, dupla cidadania. Todos esses países que nós mencionamos até agora, Irlanda, Estados Unidos, Suíça, apesar de ser difícil, todos vão permitir uma dupla cidadania. O Japão não. Então, você que quer morar no Japão, quer se naturalizar, você vai ter que abrir mão da sua cidadania brasileira. Eu jamais faria isso, cara. Eu sei que o Brasil tem problemas, mas mesmo quando eu criticava o Brasil lá em 2017, ainda critico, mas acho que em 2017 eu dava mais porrada no Brasil. Eu ainda assim falava, O passaporte brasileiro é muito bom. O problema é ser brasileiro e estar preso ao Brasil. Mas quando você está no exterior com o passaporte brasileiro, o passaporte é bom e eu não acho que você deveria abrir mão disso. Até mesmo imigrantes japoneses nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, tem que tomar essa decisão. É por isso que muitos não se naturalizam. Eles só pegam lá o green card ou residência permanente num país estrangeiro, mas eles nunca se naturalizam, porque senão teriam que abrir mão da cidadania japonesa. Outra questão a considerar também é que o Japão é um país mais homogêneo, não é como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, em que você tem toda uma mistura recente e histórica de diferentes etnias e povos nativos e brancos, pardos, asiáticos, e imigrantes recentes, imigrantes de muito tempo. Enfim, você tem toda uma sociedade multicultural, enquanto que no Japão, não. Então, assim, fica muito mais na cara que você é estrangeiro. Eu estou caminhando pela rua de longe e eles já veem, olha o gaidinho ali, olha o estrangeiro. Ainda com barba, vestido desse jeito, não. Dá pra ver que não é dos nossos. O que, assim, quando você é turista, você está visitando aqui, os japoneses gostam. Pô, os caras acham o máximo e tal, fazem perguntas, querem praticar o inglês com você. Quando vê que você consegue falar umas palavras em japonês, eles também gostam, né? Dão maior força. Mas, se a sua intenção é realmente morar, você quer se sentir parte do lugar, o Japão é um país que tem mais resistência a isso, né? Então, tem uma consideração pra você que tem esse desejo de se sentir parte. Então, assim, é mais fácil você, sei lá, depois de 10 anos se sentir americano, falar inglês, se sentir canadense ou o estrangeiro que foi pro Brasil, aprendeu português e se sente brasileiro e é aceito pelos brasileiros, é mais fácil nesses países do Ocidente. No Japão, é um pouquinho mais complicado. Então, assim, eu pessoalmente não tenho desejo, se eu fosse, se eu viesse pro Japão pra morar, eu não teria esse desejo de, ah, eu vou ser japonês, vou pegar a cidadania. Eu não teria isso. Mas muitos, talvez, tenham esse desejo, né? Ou muitos acabam erroneamente, ao meu ver, olhando pra o fato de ser um estrangeiro como uma desvantagem, como uma, sei lá, um certificado de inferioridade inata e imutável. Eu não acho que é isso. Eu acho que ser estrangeiro é uma coisa neutra que pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo de como você usa isso ao seu favor, né? Ou não, né? Então, eu vejo que também é muito vitimismo aí nessa história, né? Falando nisso, pessoal, outra coisa relacionada aqui, a cultura corporativa do Japão, né? Se você é um estrangeiro como eu aqui, e seu dinheiro vem de fora, você ganha em dólar, você tem seus negócios, você não é subordinado de um japonês, maravilha, tá? O mesmo vale em vários países, né? Até no Brasil. Agora, quando você é um estrangeiro ali, um imigrante, você tem um chefe, e você tá ali à mercê das qualidades e defeitos daquele país, é um pouco mais difícil, né? E pode não ser o desejo de muitos, né? Então, eu entendo que pro NOMAD digital, pra quem tem renda que vem de fora, até quem ganha acima da média do país, é mais fácil, né? E eu já vivi as duas realidades, tá? Não no Japão, mas na Austrália e no Canadá, né? A realidade, assim, do imigrante tradicional. Então, quando você tá no mundo corporativo, e tem uma crise, e você é estrangeiro, assim, cortes precisam ser feitos na empresa. Quem é que vai embora? Os japonês ou o estrangeiro, né? Ou então, quem é que vai causar mais inveja? Quando o japonês nato é promovido? Ou quando, né, o gajinho estrangeiro vai ser promovido e vai dar ordem pros japoneses? Então, o que vai causar mais atrito, mais inveja? Quem que vai ter mais dificuldade de ser aceito? Acho que não... Assim, eu tô fazendo perguntas retóricas aqui, né? Mas aí, nos comentários, a gente pode criar uma discussão aí sobre isso. Eu sei que muitos que moram no Japão vão ter experiências aí a compartilhar. Então, assim, o Japão é um país que tem essa resistência. O Baka Gaidin até fez um vídeo aí intitulado O Japão prefere falir do que ter você morando aqui. O que acho que foi até uma notícia, um artigo escrito por um jornalista britânico, em que sim, o Japão tem essa resistência com estrangeiros e, em muitos casos, o Japão quer ser o Japão até o fim. Igual na Segunda Guerra. Os caras queriam lutar até o fim. Tipo, a gente vai deixar de existir, mas a gente não vai abrir mão do que nós somos ou daquilo pelo qual nós lutamos. Então, tem esse orgulho muito forte no Japão. Eles queriam fazer isso. Claro, houve as bombas atômicas, que eu já falei sobre isso nos vídeos sobre Hiroshima e Nagasaki, mas até hoje tem essa resistência. O Japão prefere deixar de existir do que se transformar em outra coisa, se transformar num país de imigrantes. Então, o que tem suas vantagens e desvantagens, tá? Então, tá aí. Vamos ter uma discussão sobre isso aí nos comentários, mas é um ponto importante a considerar, né? Por você que pensa em morar no Japão. E, claro, né? Falando em trabalho, o Japão também é um lugar onde o povo trabalha muito, muito e muito, né? Tem suas vantagens, de novo, né? Tem as vantagens e desvantagens. O Japão é um país que cresceu pra caramba, ressurgiu das cinzas, né? O único país que sofreu bombardeio atômico. E os caras deram a volta por cima. Tem as desvantagens nisso aí também. E, claro, tem também a barreira imigratória, né? É óbvio demais, vamos citar aqui pra deixar o vídeo mais completo, o Japão é um lugar muito mais difícil pra você conseguir uma residência, né? Eu já falei da cidadania, mas pra residência, pra morar, trabalhar, realmente é um país muito mais fechado a estrangeiros do que países do Ocidente, né? Como Canadá, Estados Unidos ou até mesmo Portugal, assim. Se comparar com Portugal, realmente, Portugal é como se fosse um estado brasileiro, né? Enquanto que o Japão é um país distante, não só geograficamente, mas linguisticamente, culturalmente, e em termos de imigração, né? Dificuldade de imigração também. Tá aí, mais uma coisa aí pra você considerar. Agora, eu tô dizendo que não, nunca, jamais more no Japão. Cara, se você tem essa oportunidade, se você realmente gosta, e se sua única outra oportunidade é o Brasil, então, corra pro Japão, certo? Isso vai te enriquecer, obviamente, né? Agora, se não, se você tá simplesmente pensando, quero ganhar dinheiro em algum lugar fora do Brasil, o Japão, se você parar pra pensar, não é o melhor lugar. E tem a questão também, que eu nem citei, mas, pô, é óbvio, viu, né? A cultura da barreira do idioma, né? Pô, isso é uma barreira de duas vias, né? Até pro japonês que vai aprender inglês, tem essa dificuldade, porque a fonética do japonês é muito simples, né? Isso dificulta pro japonês pronunciar outros idiomas. E a escrita e a gramática são terrivelmente difíceis, né? Pro estrangeiro aprender. Então, isso cria uma barreira linguística muito grande, não só pro brasileiro, mas pra outros estrangeiros também que vêm morar no Japão. Acho que a pronúncia nem tanto pro brasileiro, né? Porque a pronúncia do brasileiro em japonês é muito mais fácil pro japonês entender do que a pronúncia do americano. Também seria um assunto interessante aí pra outro vídeo. Mas, pessoal, então, o que vocês acham? Deixo aqui nos comentários, vou ficando por aqui. Não se esqueçam aqui de checar aqui o cartão da Nômade que a gente tá usando aqui no Japão. Vai valer muito a pena pra você também nas suas viagens. E agora tá aqui um vídeo sobre Nagasaki. Eu caminhei lá pro Nagasaki, falei das impressões, até fiz algumas comparações controversas com outros países e tal. E se você não viu esse vídeo, você tá perdendo, né? Clique aqui pra assisti-lo agora. Nos vemos em breve.